A CIDADE NO BRASIL Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Obrigado. Acompanhe-me, por favor. Ei, Hope, como vai? Tudo bem? Vou ligar aqui. Venha por aqui, por favor. Obrigada. Alô, ligue para o oficial de dia, por favor. Obrigado. Aqui é o capitão Dunn. Vim para o Tenente Curran imediatamente. Agora. E você fez da Marinha o seu lar, acertei? Mais ou menos isso. E você? Oi, Gracinhas. Como vão? Oi. Tudo bem? Ah, um rosto conhecido. Como vai? Dei, Holmes. Muito prazer. O prazer é meu. O nome dela é Claire Burns. É jornalista. Especialista em Oriente Médio. Em Beirute. Ah, um dos meus lugares favoritos. Mas que possível. Você já está lá? Você está de brincadeira? Trapo se matando como passatempo nacional. Trapo? Cabeça de trapo. Árabe. Eu acho que todos eles têm parafusos a menos. Acontece que eu sou metade trapo. Minha mãe é lipanense. É mesmo? É... Eu acho que dei uma cara de novo, não dei? Que novidade. Desculpe, eu não queria ofendê-la. Eu estava sendo... Autêntico. O que foi? Eu vou ter que sair. Desculpe. Posso te ligar? Claro que sim. Você dá uma carona para ela? Com prazer. Tá bom? Fazer o quê? A gente se vê por aí. Então, onde estávamos? Eu estava insultando a sua família. Agora, nós vamos jantar. Bom proveito. Obrigado. Ser criado numa cidade que faz fronteira com o México não é tão ruim, mas... Você é mexicano? Quase. Depende se estão trabalhando pra você ou não. Você agora vai me fazer pensar antes de falar, não vai? Vai ser a primeira vez, não é? Continuando. Minha mãe lecionava na escola e meu pai, quando trabalhava, supervisionava catadores de frutas. Ele tinha que percorrer os campos num carro de golfe porque uma... menina japonesa arrancou os pés dele. Não conseguia andar muito bem. Ele é um bom cara, mas acho que sou louco por ser mergulhador em tempo integral. O que queríamos fazer aqui? Talvez transar, se tudo der certo. O que queríamos fazer aqui? Não gosta do conjunto? Eu também não. E aí? Gosta de alguma música? Gosto que dê a volta com o carro e me leve para o meu hotel. Espera aí. O que houve? Temos o oceano, temos a lua... Temos duas pessoas fortemente atraídas uma pela outra. Duas? Duas duas, uma. Até logo. Espera aí. Claire, Claire. Espera aí. Vem cá. Opa. Vem cá. Espera aí. Escuta aqui. Você é um cara vagamente divertido e até bem atraente, só que não estou nem um pouco afim, tá? Se você não me levar agora para o hotel, eu vou andando. Então, quer dizer que um fim de semana embora embora nem pensar, né? Tinha aqui, né? Tinha aqui, né?